Olá meninas, tudo bem? Hoje eu venho compartilhar com vocês um... Primeiras impressões, gente. Vou testar a nova palhetinha de iluminadores cremosos da Ruby Rose que se chama... Se chama Shiny Brighter Highlight Palette. É um nome bem longo. Produtinho que foi lançado com mais outras palhetas de iluminadores só que em pó. Quem me acompanha no Instagram viu que eu acabei de comprar recentemente a palhetinha em pó pra conhecer. A palhetinha cremosa não era nem tanto o meu foco. Porém, passei por uma lojinha, como vocês já sabem. Dei de cara com ela e acabei adquirindo. A gente vai conhecer junto essa palhetinha. Vou compartilhando com vocês a aplicação resultado. Minha pele tá sem iluminador, só com blush e contorno. Palhetinha super compacta, vem seis cores de iluminadores. As tonalidades são bem mescladas. Tem puxado pra dourado, tem puxado um pouquinho pro rosinha, perolado só. O interessante ao ver essas tonalidades é que de imediato você já percebe que é bem versátil. Vou passar o dedo aqui pra vocês verem quanto a textura, ó. Ele é cremoso, mas não é tão pesado. Tem um iluminador cintilante bonito, mas você vê que é algo assim um pouquinho mais sutil. É bem bacana pela questão de poder potencializar o iluminador. Você consegue deixar o iluminador em pó mais pigmentado, mais evidente. Dessa forma também o iluminador dura por mais tempo, porque acaba agindo como o Prime. Segura o iluminador em pó, os dois em conjunto pigmentam e dura mais tempo. Agora a gente vai testar na pele a aplicação de algumas tonalidades, porque é difícil escolher. Vou pegar esse primeiro aqui, que é mais perolado. Com o dedo mesmo, ó, dando batidinhas, espalhando. É um glow sutil, natural, porém bonito. Vou puxar um pouquinho aqui pra bochecha. Pode também subir aqui pros olhos. Vou pegar esse douradinho aqui, ó. E vou aplicar na pálpebra móvel. Assim a gente consegue conferir todas as tonalidades. Nesse outro lado, eu vou aplicar outra tonalidade. Deixa eu ver aqui. Tem três tons que são bem similares, assim. Um é mais intenso, mais claro, mas no geral achei semelhante. Que é esse aqui, com esse, com esse. Eu vou pegar esse, que é o mais rosinha. E vou aplicar em cima do meu blush, que eu já tenho. Vai ficar um blush iluminado. Agora eu vou aplicar esse daqui. Que também é um cintilante, mas puxado pro salmão, com rosadinho. Esse, eu não sei se é impressão minha, tá parecendo mais cintilante, mais iluminado. Eu vou aplicar o mesmo que eu apliquei no rosto aqui, na pálpebra móvel. Vou aplicar aqui no topinho dos lábios. E também na pontinha aqui do nariz, no topo do nariz. Vou manter esse lado aqui só com o iluminador em creme. E desse lado eu vou fazer aquele teste com o primer. Vou aplicar esse iluminador em pó da palhetinha Dark, da Sunset Highlighter. Em cima desse cremoso, pra gente ver a ação dele com o primer. Nossa, vai deixar muito iluminado. Não sei se o vídeo tá captando o tanto que eu tô vendo aqui. Confesso pra vocês que eu adorei. Tanto esse sozinho, quanto esse daqui mais power pra gente carregar um pouco mais. Nos olhos você até consegue usá-lo sozinho. Mas se você aplicar pouco, se você aplicar muito, é bom você vir com o iluminador em pó também. Pra poder selar e ele não ficar grudando, não ficar acumulando nas linhas. Dando uma analisada aqui nas outras palhetas que eu tenho, que vem em pó e em creme. Eu achei que algumas tonalidades se assemelham. O douradinho se assemelha com a palhetinha Dark, da Sunset Highlighter. A diferença é que eu achei que a textura dessa palhetinha aqui é mais grossa, é mais encorpada. O cremoso da palhetinha Light também se assemelha com essa tonalidade da palhetinha Shine. E o iluminador da palhetinha Perfect, esse aqui, se assemelha um pouco a esses dois primeiros da palhetinha Shine. Se você tem curiosidade em conhecer o iluminador cremoso e não tem nenhuma dessas três palhetas, acredito que você vai gostar dessa palheta porque você não tem ainda e assim você vai conhecer vários e não só um. Pra quem gosta de iluminador em qualquer hora do dia, principalmente com uma pegada um pouquinho mais leve natural, creio que vai gostar bastante dessa palheta. Eu paguei R$25,00 numa loja de bijuteria, porém no site é mais em conta. Se eu não me engano, R$17,00. E ainda tem o desconto. Se tiver interesse em comprar algum produto da Ruby Rose, tem código de desconto, vou deixar aqui embaixo. É a hashtag turdabeleza. Você ganha 5% de desconto. Lembrando que o desconto só vale clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo. Como eu fui afobada, não ganhei desconto, comprei um pouquinho mais caro. Pelo menos vim logo trazer pra vocês as minhas impressões sobre essa palhetinha. Que na minha opinião, como eu gosto de uma maquiagem natural e iluminada ao mesmo tempo, e bem ou mal agora eu tô pegando um pouquinho mais de intimidade com iluminadores cremosos, eu gostei do produto e eu acho que vale a pena. Então foi isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, já sabe. Clique aqui no gostei pra eu saber que você gostou. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho. Tchau, tchau.